E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS World, Mirage 2000C, como o título diz aí, reabastecimento aéreo. Mais um vídeo da sequência do mês de julho, mês de céu de brigadeiro, que a gente faz os vídeos de reabastecimento. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Vamos decolar da... Nossa Senhora! Vamos decolar da... Espera aí. Qual o nome dessa aqui? Lima Air Base. Lima Air Base. Eu acho que o nome dessa base é essa aqui. Eu vou sair da da Park & Break. Só conferir aqui. Eu vou usar no rádio lá do Mirage Preset. Preset 6 para a torre de comando. E Preset 1 para o... Para o avião tank. Só conferir a configuração dele ali. Para ver se está certinho. Ele tem de estar... Quanto? 20 mil pés. Deixa eu ver aqui. O rádio dele é 251. É a velocidade 430. Exato. Race track. Exato. Não vai fazer círculo, não. Deu para pegar aí? Eu vou carregar a missão aqui. Vou decolar, configurar e vamos fazer um reabastecimento aéreo. Vai ser rapidinho, pessoal. O Mirage 2000 é aeronave que o reabastecimento aéreo é mais curto possível. Por isso acompanha aí. Preset 1 aqui no rádio, ó. Não, Preset 6, né? Bora lá. Só afastar isso aqui. Ah é, peraí. Tem que tirar o bingo aqui. E aí começa a gritar no meu ouvido quando o combustível vai acabando. Zerado. É... Esse botão aqui, ó. Que eu já falei. Ele que desliga os... 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 os avisos sonoros aqui do Mirage. Aqui a quantidade de combustível total. Eu tenho 3.150. Eu tenho de colocar 4.150 para encher o tanque externo e os tanques internos. Copiou? Vai ser rapidinho, pessoal. Só o tanque externo e decolar. Enfield 1.1. Requestra o tanque externo. Mirage 2000 C. Alô? Enfield 1.1. Clear para o tanque externo. Eu achei que não tinha ninguém em casa. Aqui, ó. A skin da Força Aérea Brasileira. Bora lá. Vamos reabastecer lá. Coisinha simples. Esquece não, pessoal. Tem de praticar reabastecimento aérea que no DCS você não praticar. Não tem jeito, não. É lá. Se você pega uma missão aí, onde a configuração dela está ruim demais, é complicado mesmo. Por isso que eu falo. Assina o meu canal. Compartilha os meus vídeos. Dá o joinha no vídeo. E vocês vão receber vídeo... Toda semana tem vídeo aqui no DCS. Pode não ter o que você quer, mas tem. E no mês de julho agora eu vou postar só vídeo de reabastecimento aéreo. Três vídeos por semana. Só das aeronaves que eu tenho, né, pessoal? Essa base aqui é o seguinte. Enquanto você não estiver na pista, o pessoal não libera o decolar. Então não faz diferença, não. Pode entrar que os caras deixam. Você olha é por hábito, né, filho? Você vai cruzar a rua e não olha. Enfield 1-1, request take off. Alô? O que eu falei? Enfield 1-1, request take off. Tem alguém em casa? Ei, DCS. Enfield 1-1, request take off. Você quer ver, eu vou começar a decolar e começar a falar? Funciona assim. Vou decolar, vou configurar o tacão e o rádio do avião-tanque. Depois nós... É... Nos intercepta ele lá. Olha ele aqui, ó. KC-135. Eu não achei a skin da Força Aérea Brasileira e nem a Francesa. Então vai a americana mesmo. Vamos decolar aqui, rapidinho. O que eu falei? Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Let's... Enfield 1-1, you are cleared for take off already. I'm 3-0-0 at QSE 2-9-10-5-0. Agora você responde, né? Let's fly, pessoal! Vamos voar! Só subir um pouquinho aqui. Um pouquinho meu é esse mesmo. É 15. Calma, calma, calma. Já subi, pessoal. Só ligar o piloto automático aqui para configurar os mancebos. Beleza. Fica quieto aí, como diz o outro. Só desligar isso aqui. Beleza. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. Reabastecimento aéreo do Mirage 2000C. A frequência do Takan é 33X. Vamos colocar em AA. Aqui na frente. Está vendo? TAC. Takan. Ele está a 46 milho à nossa frente. Preset 1. Vamos começar a subir aqui. Enquanto isso, a gente fala com ele. Texaco, 1-1. Enfield, 1-1. Requestra de se inscrever. 40 milhas. Enfield, 1-1. Texaco, 1-1. Proceda para o pré-contacto. 20,000 e 3-0-0. Beleza. Ele está a 20 mil pés. Velocidade média de aproximação 300. Com essa velocidade, ele dá para reabastecer de boa. Vamos continuar subindo aqui. Beleza. Está tudo silencioso, como eu gosto. 20 mil pés. Doze mil. Doze mil. Quatorze mil. Vamos subindo. Uhul. É, filho. Isso aqui é máquina. É o problema que bebe um combustível danado, filho. Falou 20 mil pés, né? Vamos continuar. Já, já ele aparece ali. Ele está a 19 milhas. Está a nossa esquerda. Não estou vendo. Enquanto isso, vamos ligar, liberar o bocal da sonda bem aqui, ó. Pegou? Se não eu esqueço. Cadê você? Estamos no mês de julho. Céu de brigadeiro. Final de tarde. Vamos fazer um rébo rapidinho aqui. Se eu achar o avião tanque, né? Já achei, já achei. Oh, oi de ninja. Está bem aqui, ó, pessoal. Nossa senhora. Por isso que eu gosto de fazer rébo nesse céu azul, filho. Você enxerga qualquer coisa. Aí, Lelê. Está para vendo aqui, ó? Se não enxergar agora, está danado, né? Ele está fazendo a curva. Mantenha a manete pressionada aí. Não deixa a velocidade cair, não. Se não, ele te larga na mão, me racha. Ele não gosta de andar devagar, não, pessoal. Espera aí. Eu estou agora com 2.300 e alguma coisa. 2.730. Tem de colocar 4.150 kg de combustível. Desculpa, é. Vamos chegar ali, encher o tanque e ir para casa. E chega de rébo por hoje, que eu tenho de dormir, pessoal. Só vou fazer mais um vídeo, um rébo noturno do Mihat. Só mais um. 2 durante o dia e 1 durante a noite. Talvez, talvez eu faça o vídeo noturno aqui mesmo. Só vou trocar o horário. Freia. Se não, você passa. 2.700. Vamos ver se ele libera ali para nós. Liberou, não. Liberou, não. Alô? Beleza, liberou. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo do Mirage 2000C. Só abaixar o banco aqui, ou melhor, subir, né? No caso, o meu é baixar, né? Aí fica mais uma visão mais limpa ali. Bora lá. Concentração tantal. Concentração tantal. Visão periférica, não olhe para o cesto. Visão periférica, não olhe para o cesto. E mantenha a manete pressionada. Que assim que ele conectar, você tem que dar uma apertadinha. Beleza, beleza. Mantém pressionado. Olha lá. Soltou, soltou. Não tem problema. Dá uma recuadinha. Não tem problema. Não tem problema. Nós estamos aqui só para isso. Vamos de novo. Vamos. Visão periférica, não olhe para o cesto. Visão periférica, não olhe para o cesto. Bora lá. Tá rápido demais. Tá rápido demais. Opa, op, op, op. Mais uma dessas eu mato. Ei, Goiás. Mais devagar, João. Devagar, João. Isso aqui não é basquete, não. Bora lá, pessoal. Devagar e sempre. Podia ter freado também, né? Precisava, não. Aí ia perder mais tempo ainda. Visão periférica. Visão periférica, não olhe para o cesto. Devagarzinho, hein. Devagar. Devagar. A turbulência está ligada, mas não tem vento. Vai pegar, não. Vai pegar, não. Espera aí. Eu vou para um lado, ele vai para o outro. Mantenha. Mantenha. Sobe um pouquinho. Acelera. Tem de rir mesmo. Quando eu quero que ele pegue, ele não pega, né? Quando não quer, até parece que tem vontade. Bora lá de novo, pessoal. Visão periférica, não olhe para o cesto. Está longe demais, filho. Espera aí. Vamos acabar logo com isso aqui. Eu falei que era para ser um vídeo curtinho, filho. É um mirage, filho. Não tem muito o que fazer aqui, não. É só encher o tanque. A não ser quando você coloca dois tanques estéreos, que é muito difícil dele estar com dois tanques. Geralmente é um tanque só na barriga central. Olha, está de manha hoje. Se eu colocar dois tanques, não carrego o armamento. Pega aí, cara. Pega, pega, pega. Pega, não. Espera aí. Se eu colocar dois tanques externos, eu não carrego o armamento. Então, geralmente é um tanque só. Aí você dá uma estilingada, intercepta a aeronave que está invadindo o seu espaço aéreo e beleza. Colocar dois tanques aqui demora um pouquinho. E não tem sentido, filho. A maioria das vezes, você vai precisar só de um tanque externo. Espera aí, pessoal. Estou conversando demais aqui. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Visão periférica, não. Olha para o cesto. Alô? Dá uma mãozinha. Obrigado. Vamos dar uma apertadinha. Ele vai soltar de novo mesmo. Espera aí. Só uma apertadinha, pessoal. Estou perto demais. Oh, turbulência. Calma. Calma. Toro indomável. Ah. Axé. Espera aí, pessoal. O Mirage tem isso aqui, filho. E ele sempre faz isso quando está terminando de encher o tanque, filho. Parece manha. Final do dia. Estamos sob o mar aqui do Golfo Pérsico. Fazendo um revozinho. Coisinha rápida. Só que o sistema aqui não está cooperando. Não tem problema, não. Bora, bora. Pega, 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 pega. Pega. O que eu falei? Ele sempre faz isso, filho. Parece defeito mesmo. Toda vez que ele está próximo de encher o tanque, ele fica nessa manhazinha. Deu para pegar aí, pessoal? Aqui não tem que fazer muito, não. É só treinar, treinar, treinar. Geralmente pode ter dificuldade por causa de como criar a missão. A velocidade está alta demais ou baixa demais. Mirage 2000C. Mapa do Golfo Pérsico. Reabastecimento aéreo. Só vou fazer mais um vídeo agora noturno. E não é fácil, não. Você viu ali, né? Não é fácil, não, filho. Eu vou ver se eu faço essa mesma missão. Foque à noite. Eu vou pegar aquela configuração que eu fiz no A10 e vou colocar aqui. Talvez ajude. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Pessoal, valeu. Fui. 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 Obrigado.